O segredo, nunca pare de trabalhar. O trabalho para a gente não é apenas ganhar, gente. A gente ganha em saúde também. Faz nove anos que estou aqui, comecei na Rede Top, né? Agora já estamos no preceiro. Coisa muito boa, gente. Eu estou com 65 anos, estou me aposentando agora, estou trabalhando ainda, estou na ativa. Vou continuar até o dia que puder. Comecei, moleque, trabalhando também. Sou açougueiro desde 1975. As pessoas me procuram e falam, eu quero aquele velho. Ele não é muito rápido para andar, mas ele faz um serviço bem feito. Mas é verdade, gente. E é assim, gente. Nós temos que viver a vida sabendo que o legado é o que vai ficar. Isso que é importante. Vai ficar o meu legado lá onde eu passei, na minha família. Vai ficar o meu legado por onde eu trabalhei, em todos os lugares que eu trabalhei. E outra coisa, para a nossa saúde, trabalhar. Trabalhar, obedecer e viver dentro da regra do ser humano. Obrigado, gente. Obrigado. 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 E aí